José Tadeu do canal Prof. J porque sou santos. Olha só pessoal, enfim uma notícia boa a respeito de Marcos Leonardo, isso mesmo. Agora cedinho, levanto muito cedo para ir trabalhar, levanto por volta das 4 horas da manhã e já olhei lá no ge.globo e encontrei uma notícia lá bem quentinha aí a respeito de Marcos Leonardo. Olha só, eu estou lendo aqui a notícia, olha só a manchete lá do ge.com. Benfica oferece 96,3 milhões aos santos para compra de Marcos Leonardo, enfim a novela Marcos Leonardo está chegando ao fim. Interessante, hein? Olha só, o diretor do clube português vem ao Brasil e apresenta a oferta ao peixe para tirar o centroavante da Vila Belmiro nos próximos dias. Brincadeira? Desejo do atleta é de se transferir nesta janela ao velho continente, Europa. Olha, vai conseguir, hein? Bom para o Santos e bom para o Marcos Leonardo que vai brilhar lá na Europa, no Benfica de Portugal. Continuando, olha só, nesta terça-feira, dia 2 de janeiro. Então pessoal, Rui Pedro, diretor do Benfica, se reuniu neste dia 2, terça-feira, com Marcelo Teixeira para acertar detalhes dessa contratação. Para acertar a forma de pagamento e as porcentagens relacionadas a esse contrato. E as porcentagens dos direitos de venda e compra de Marcos Leonardo é em sigilo. Ninguém divulgou ainda quais são essas porcentagens. E essa notícia foi postada pelo próprio Marcelo Teixeira nas suas redes sociais. Uma foto dele ao lado desse diretor aí do Benfica. E aí pessoal, gostaram da venda de Marcos Leonardo lá para o Benfica? Olha, bom para o peixe, hein? Bom para o Marcos Leonardo também. E para nós torcedores que vamos ver o nosso peixão aí com muito mais dinheiro. Mais de 96 milhões. E olha, ainda tem a venda do Jean Lucca, hein? Para o Bahia, que depois eu vou falar a respeito, hein? Pessoal, se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações. Assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Aqui no canal a gente está sempre postando vídeos bem atualizados, bem atuais. Notícias bem fresquinhas aí. Porque eu acho muito importante para nós santistas, a gente acompanhar tudo o que rola no Santos e ficar por dentro de tudo o que acontece na vila. E mais coisas boas vêm por aí. E mais coisas boas vêm por aí.